Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no GTA San Andreas, com aquele mod fodão aí, que torna real vários mitos e lendas do jogo. E o mito dessa vez pessoal vai ser dos discos voadores e dos ETs, certo? Dizem que eles aparecem no aeroporto abandonado em um determinado horário da manhã também, se não me engano, às 5 da manhã, por aí. Então vamos ver se é verdade, só que enquanto eu vou indo até o aeroporto abandonado, eu gostaria de agradecer o feedback de todos vocês, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui no mesmo dia que eu gravei o anterior, o primeiro vídeo da série GTA San Andreas, mitos e lendas. Então eu não sei como é que foi o feedback daquele vídeo, eu espero que tenha sido bom, porque ultimamente os meus vídeos não estão recebendo tantas views e likes como antigamente, não sei o porquê. Mas mesmo assim gostaria de agradecer então a quem assistiu e a quem deu like naquele vídeo, certo? Eu tenho muita sorte de ainda ter gente que me acompanha, porque eu perdi mesmo muitas pessoas, infelizmente. Mas é isso né, vida de youtuber é assim, nem sempre tudo é as mil maravilhas. Bom, eu estou aqui no aeroporto, acho que eu cheguei atrasado, então vou fazer aquele corte básico e assim que chegar o horário certo, eu volto a gravar. Tá ali pessoal, olha ali o disco voador, não tem que ter horário não. Meu Deus, que foda velho. Vamos tirar, vamos tirar. Estou armado para isso cara, vamos derrubar esse OVNI aí. Caceta hein. Ué? Acho que não tem como derrubar pessoal. Eu sei que além desse disco voador aí, parece que dessem ETs por ele. Vamos ver. Que foda velho. Acabei me confundindo. Tem alguns mitos, algumas lendas que requer algum tempo para a gente poder ir lá ver. Nossa, caiu um ET ali ó. Que foda mano. E ele tem vida ó, dá para tirar nele. Essa arma aqui, não está dando conta do ET. Muito forte o bicho. Meu Deus do céu, bicho é de titânio. E são vários que estão caindo, olha cara. Que foda. Vamos grudar então, uma C4, um centífalo. Maninho. Só vamos deixar ele bater na gente, senão ele mata a gente, acho que hit kill. Vamos, claro, não tem os irmãos também. Cadê o explosivo aqui? Tá aqui. Tá, vamos fazer eles voltarem aqui ó. Para pegar esses daqui do chão também. Vem, 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 vem. Isso, 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 isso. Aí. Não me perderam quase nada de vida. Fazer uns C bugs aí. Ai, que foda pessoal. É, os ET que são fortes cara. Ó, a polícia veio atrás de mim porque eu estou matando ET. Ah, a área 51 ouviu os tiros, mas vim aqui pegar o ET. É a proteção contra os ET, os recursos alienígenas, né? Recursos humanos. Ai, ai. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí, deste mod. Se gostaram, deixem aí o seu like, comentem. Adicionem também os vídeos aos favoritos. Para me ajudar aí na divulgação do meu canal. E me motivar cada vez mais aí a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Beleza? Muito obrigado a todos. Desde sempre. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Baixem aí o aplicativo. Tá? O... A extensão aí do Google Chrome e Mozilla Firefox. Para não perder nenhum vídeo do canal. E é isso. Parece que esses ET aqui são invencíveis. Vamos deixar eles baterem em mim para ver o que acontece? Vamos explodir aqui de novo? É, parece que nenhum perdeu vida, mano. Vamos deixar eles baterem na gente, então. Vamos ver quanto a gente perde de vida. Nossa, três socos me mataram, mano. Esses ET aí são OP, hein. Então é isso daí. Valeu, patriarcado. Até mais. Um grande abraço e fui!